Como é que vê a crispação entre a Distrital de Lisboa e a Conselhia, nomeadamente relativamente à sua candidatura? Eu penso que não há crispação entre a Distrital de Lisboa e a Conselhia. Primeiro porque neste momento só existe Distrital. E segundo porque eles têm o apoio deles e estou seguro que terei o uso do apoio dos militantes do PSC e de Sintra na sua esmagadora maioria. Aliás, através das provas que eles têm manifestado atualmente, penso que irão assistir em breve. Agora, conhecendo qual vai ser a decisão deles. Mas tivemos vários presidentes junto aqui, inclusivamente, acabaram por estar a apoiar o outro candidato independente. Deixou-te, de certa forma, triste isso? Deixe-me dizer que fiquei mais contente com aqueles que me apoiam. Mas o facto de ter um PSC dividido nesta altura aqui em Sintra, reconhece que amanhã é uma verdade. Vai conseguir reunificar o partido aqui no Conselho? Não tenho qualquer dúvida acerca disso. Neste momento eu tenho a certeza absoluta que tenho comigo a maioria dos militantes de Sintra, sejam eles do PSD, sejam eles da JSD, e penso que isso ficará muito claro durante os próximos dias. Mas muitos deles, e é público, estiveram presentes no jantar de Marca Almeida, por exemplo? Sabe que eu organizo jantares há muitos anos e sei o que é que isso significa. Nem todos os que vão ao jantar apoiam as pessoas que vão lá. Vão lá porque foram convidadas e como pessoas civilizadas aceitaram. Você está a fugir um pouco às perguntas. Não, não, vou responder exatamente no dia que eu fizer aqui um jantar. É sempre uma maneira fácil de mobilizar pessoas e por isso provavelmente eu não farei jantares como forma de mobilização de pessoas. Mas convidar, por exemplo, instituições, sabe que do ponto de vista formal, o respeito que as instituições têm para que os candidatos sejam de qualquer partido, a partir de aceitam esse convite. Isso não quer dizer que, como é óbvio, primeiro, que as pessoas que lá vão, vão a nome individual e não representam a instituição, para que isso acontecesse, tinham que fazer uma reunião antes dentro da própria instituição para decidir esse mesmo apoio e, como sabe, uma das características das instituições é procurar em todas elas estar acima dos partidos. Mas relativamente àquela questão, vou voltar a insistir, peço desculpa. Insiste, insiste. Relativamente àquela questão de tal que lhes passou, nós temos vários elementos da concedida que apresentaram a missão por estarem contra a nomeação do Pedro Pinto em prova do marcamamento. Deixe-me só concluir a pergunta. Inclusive, dizem que a reunião de formalização do candidato Pedro Pinto terá sido ilegal. Não havia um elemento mandatado a concedir para fazer essa oportunidade. Deixe-me só dizer, do ponto de vista legal, eu não gosto de discutir formalismos legais, mas do ponto de vista legal, quem decide quem é o candidato para Sintra é a distrital de Lisboa, é o Conselho Nacional do Partido e é a Comissão Política Nacional. Quero-lhe dizer que na distrital de Lisboa eu tive em 27, 25 votos a favor, na Comissão Política Nacional tive um apoio por unanimidade e no Conselho Nacional tive um apoio por unanimidade. Se alguém tem dúvidas, do ponto de vista legal, acerca do apoio que o Partido me dá, penso que fica esclarecido com esta matéria. Mas o importante não é o formal, é o real e no terreno. E vou ter. Da futura. É evidente, antes eu não me podia apoiar porque eu ainda não era candidato. Foi pena que não tivessem esperado para que eu fosse candidato para depois poderem ter escolhido. Voltando aos presidentes de junta, há um número considerável de atuais presidentes de junta, eleitos para a publicação mais Sintra, que declararam formalmente o seu apoio a Marco Almeida. Pensa, acha que ainda é possível chamá-los para a sua candidatura também, ou já não contem mesmo com eles? Posso lhe dizer que há uns com quem contarei e outros nunca quererei que eles me apoiem. Está a falar de quem? Como é que define? Isso tem que, na altura, vai-se a perceber de quem são. Todos aqueles que se pronunciarem de forma menos correta, ao meu respeito, estão afastados de qualquer apoio. Há uma coisa que eu exijo na candidatura, para todas as candidaturas, sejam do PSD, sejam do PS, sejam do PC, sejam do Bloco, sejam as várias candidaturas independentes que neste momento se posicionam, que não são candidaturas, atenção, só serão candidaturas no momento que as formalizaram. Da minha parte, contarão com uma campanha com elevação, e é o que eu exijo a todas as pessoas, porque vivemos momentos muito difíceis na sociedade portuguesa e as pessoas querem ser esclarecidas. Da minha parte, não entrarei nesse debate. Da minha parte, encontrarão sempre a possibilidade de discutirem todas as questões que dizem respeito a Sintra, e só vezes me interessam todos aqueles que saiam desse tipo de discurso. São pessoas que eu acho que não contribuem para o enriquecimento da democracia, para o enriquecimento do município de Sintra, e por isso não podem contar comigo. E em relação a Marca Almeida, ainda acredita que é possível ter Marca Almeida na sua lista, como número 2, ou outra posição qualquer? Há uma prática que eu tenho sempre, que presida qualquer órgão. Só me pronuncio, quando as equipas estão todas feitas, globalmente, se eu gostaria de ter Marca Almeida comigo neste momento, digo-lhe que sei. E já houve contactos nesse sentido, acha que é possível mesmo, ou é apenas uma frase de campanha, digamos assim? Não é frase de campanha, vamos ver, eu acho que ninguém é capaz de dizer, com a frutalidade que eu lhe estou a dizer, que eu gostava de o ter. Se não for possível, a vida é mesmo assim. E que está a ver o que você diz porquê? Porque ele tem experiência como vereador, penso que teria, varia, provavelmente, um muito bom lugar nessa área, portanto, poderia ter aqui o ponderar, como outros que vou ponderar para a feitura da equipe. Acha que seria uma candidatura mais forte, como a Marca Almeida? Seria, pelo menos, uma candidatura mais tranquila. Há quem diga que esta divisão está a abrir caminho à vitória de Basílio Horta. Eu vou lhe dizer, eu vou ganhar a Sintra com o sem Marca Almeida.